Música 2019 foi ano de ingresso da primeira turma do novo curso de graduação da Unicamp, Engenharia de Transportes. Sediado na Faculdade de Tecnologia, um dos campi da Unicamp em Limeira, o curso propõe a formação de profissionais que planejem alternativas mais eficientes e sustentáveis em mobilidade no país. Tivemos aí 55 vagas preenchidas via vestibular e mais uma vaga de reingresso de uma aluna aqui do curso de tecnologia. E isso nos deixou bastante felizes pelo fato de ser a primeira turma, o primeiro ano de oferecimento. Mais de 50% dos nossos alunos hoje fizeram ensino médio em escolas públicas, foram beneficiados pelas políticas de entrada, nas novas políticas de entrada da Unicamp. E a maior parte deles, por ser um curso noturno, boa parte deles já está inserida no mercado de trabalho, trabalhando ou não na área de engenharia de transportes. O curso é noturno, mas é comum ver os alunos em atividades práticas no campus, mesmo durante o dia. Uma aula de varredura digital, experimentos em topografia e nos ambientes de laboratório, são alguns exemplos. Eu me mudei para Limeira e durante o dia eu fico estudando, às vezes venho para cá, às vezes consigo estudar melhor aqui do que onde eu estou morando, e durante a noite venho para a faculdade. Uma, duas, três vezes na semana eu venho mais cedo, durante a tarde, porque eu faço parte da empresa júnior daqui da FT. Professores comentam diferenciais do curso. O nicho de mercado disponível e possibilidades pedagógicas interdisciplinares são alguns deles. A gente fez uma proposta bem consistente, voltada mais para o modal terrestre, rodovias e ferrovias, e as atribuições que o engenheiro de transportes da Unicamp vai ter junto ao Conselho Federal de Engenharia para atuar em qualquer dos modais, mas o viés mais forte é no modal terrestre. O país tem uma matriz de transportes, que é a rodoviária, e o momento exige uma mudança. E acho que a tendência natural, entendemos não só eu, entendemos que a mudança natural é que a matriz seja modificada para ferrovias. Nós temos aqui na FT a possibilidade dessa integração e intercursos, que isso é muito bom para os alunos, principalmente nas áreas de competência aqui da faculdade, que seria telecomunicações, sistemas de informação, a parte de engenharia ambiental. E dentro de cada um desses cursos a gente tem uma série, uma variedade de laboratórios, laboratórios com aulas práticas, laboratórios com a possibilidade do aluno colocar a mão na massa, mesmo como é o caso, por exemplo, da topografia, do laboratório de topografia, do meu laboratório, que é o LabArc 3D de varredura digital. São poucos os cursos de engenharia de transportes no Brasil. O da Unicamp, que inclusive é gratuito, é o único do estado de São Paulo. Com muita pesquisa e atividades práticas, os alunos se preparam para resolver grandes desafios brasileiros em relação ao transporte e mobilidade urbana. Toda essa questão caótica, praticamente, que o Brasil vive, e que inclusive acaba influenciando em outras áreas, a área econômica, e não só pensar em infraestrutura de transportes, mas também de planejamento de transportes. Acho que o principal do nosso engenheiro de transportes vai ser planejar novas tendências de transporte e de mobilidade urbana. E eles estão pensando, professor Felipe. Nicolas é da cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, e já tem planos para o futuro. A Letícia veio da Bahia e aprova a proposta do curso, elaborado para ir além do conteúdo técnico. A gente trabalha com a parte social, a gente se preocupa com as pessoas envolvidas, a gente se preocupa com o meio ambiente. Guarujá e Santos são cidades vizinhas, então minha vida foi sempre atravessando o canal do estuário, vendo o Porto de Santos. Então eu me vejo trabalhando no Porto de Santos, projetando obras de infraestrutura no Porto. E o curso de engenharia de transporte me leva para o Porto, para concluir projetos. E aí E aí E aí Tchau.